Eu e a Rita. Dilma! Que afageste! Como é que você pôde fazer uma coisa dessas comigo, Danilo? Calma, amor! Amor! Foi só uma vez! Já para com isso, meu amor de Deus! Calma, vai! 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 Danilo Alvo! Vai, eu tinha! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Me solta! Calma, vou calmar! Calma! Calma! Eu estou totalmente calma!